Tá estudando? Tá em alguma escola? No inglês, quando eu cheguei aqui, o que eu sabia era Start, Select e Mortal Kombat Street Fighter. O básico, né? Falar. Sony e Playstation. De videogame. É. Pô, falava tudo errado. Tipo, o Red eu falava Red. Essa aqui me corrige. Ela aqui me corrige bastante. Mas, cara, eu cheguei aqui eu não sabia quase não sabia quase nada. Eu não sabia nada, mano. E eu acho que uma das coisas que eu falo pra galera, mano, estudo inglês. Mano, eu já tive vezes de chorar no estúdio, assim, de ir pro fundo do estúdio, chorar porque eu não entendia nada do que o cliente tava falando, mano. É muito ruim, cara. Você se sente muito impotente, cara. É a palavra exata. Mano, eu falava assim, o que eu tô fazendo aqui, mano? Aí, cara, o cliente vinha pode ser, bota, não tomou nada, hein. Tá, bom. Eu preciso tomar 4 litros por dia, mano. Aí o cliente eu falava assim, sorry, não understand. Tipo assim, o cara falava com uma cara de bote, assim, pô, por que tu deixou eu falar, então? Todo esse tempo. Só que o dono do estúdio ele falava espanhol. Me ajudava. E, cara, eu não sabia nada, mano. Despreparadaço. Aí, um dia eu tava com muita fome, mano. Muita fome. Do lado do estúdio uma pizza que era bem rata, era 5 dólares. Uma fatia zona com uma lata de coca. E eu lembro que eu falei, mano, eu vou ir ali e vou... O famoso Nova York pizza, né? É. E eu acabei assim, ó. One slice, cheesy pizza, coke. One slice, cheesy pizza. Mano, eu abri a porta. Quando o cara falou assim, Hey, buddy, how are you? Falei, mano, não era pra ele falar isso. Não era pra ele falar isso. Era só deixar eu pedir a pizza. Foi muito engraçado que eu abri a porta e ele falou isso, mano. Eu fechei a porta na cara dele. Isso aí, mano. Aí, aquele dia eu chorei. Eu falei, mano, eu não consigo nem comer. Eu falei, mano, eu vou do meu jeito. Tudo errado. Não tô nem aí, mas eu vou... Falar. Assim, eu não tenho inglês. Óbvio, pô, ela entrou com o show com 9 anos. Ela fala... Ela em casa com a minha outra filha, minha filha de 4 anos, fala inglês fluente. Elas conversam só inglês. Minha filha, se eu botar a Chloe, se eu botar a desenho em português, ela fala, papai, eu quero que eles falem inglês, porque eu não entendo muito o que eles estão falando. Então, assim, elas falam fluentemente. Escolam, né? Eu me viro hoje. Ela até uma vez riu de mim, que eu fui na loja e falei pro cara... Eu falei, Prisci, né? Isso é Disprisci? O cara assim, Prisci? Ela falou, pai, Price. Eu falei, ai, tá. Mano, isso é assim. Só que eu não tenho mais vergonha que não tinha, entendeu? Hoje eu me viro. Eu tento. Eu não tenho inglês, assim. Eu vejo que vocês, eu vejo vídeo de vocês, vocês falam fluente. Só que como meu público é brasileiro, muito brasileiro, mano. Meu contato com o americano é muito pouco. Eu me viro nos 30. Eu tento até bastante, assim, assistir filme, música e tal. Mas esse ano eu falei, mano. Esse ano eu quero ver se eu estudo do jeito a mais que eu quero falar fluentemente, mano. Meu sonho é poder assistir um filme e saber o que tá acontecendo. Não pegar palavras no ar, assim, da frase. Ah, deve ser isso. Não, eu quero realmente ver um filme e ser, mano, eu entendi claramente, entendeu? Meu sonho é isso, mano. Mas você lendo, você entende? Sim, eu consigo, eu entendo mais lendo e escrevendo do que falando. Então, se você assistiu um filme em inglês, você consegue entender? Com uma agenda? Sim. Só que não tudo, entendeu? Só que às vezes passar a legenda também muito rápido. Aí eu tenho que meio que dar uma pausa, voltar, assistir duas vezes. Mas eu quero, cara. Eu quero falar que nem elas falam, mano. Meu sonho, mano. Eu acho da hora, assim. Cara, eu aprendi o inglês na hora. Você falou que é fluente. Nossa, a gente nunca vai falar fluente. Eles que foram pra escola, sim, vão falar. Você fala por si, mano. Shut the fuck up, pô. Shut the fuck up. Vamos falar o que é. You don't know English. That's a different story. Eu não vou nunca falar inglês. Não, mas eu ouvi tu fazer uma entrevista com a Chris. E tu tava falando inglês. Mais ou menos. Mais ou menos. Mas tu não precisou de ninguém te ajudando ali. Eu, quando eu tenho esse reunião com a Chris, eu sempre peço pro Marcelo estar junto. Que é o que trabalha com eles. Por que que acontece, mano? No meu caso, beleza. O meu cliente americano me virou super bem. Porque é uma coisa do meu mundo. É. Você já tem as palavras chaves. É diferente eu falar com a Chris que ela tá falando termos. Pô, a Chris fala direito. Fala bonito. Coisas de advogado. E o melhor da Chris que o inglês dela é inglês coloquial. É inglês profissional. É inglês de uma pessoa que estudou. Então, assim, não é o meu dia-a-dia, mano. Que nem eu assisti Great Anatomy. Pô, termos médicos. Eu não sei plufas nenhuma. O único que você falar é kidneys por causa que eu tenho problemazinhos. Então, de tanto eu tenho que estar indo no médico e no hospital, tipo assim. Mas, mano, não é uma coisa que eu convivo. Mas eu queria. Eu queria me professuar, tipo, assistir mais séries sobre advogados em inglês. Sobre polícia, sobre médicos. Você não tem muita música? Cara, eu não sou muito de escutar música, mano. Isso é uma coisa que eu sinto falta. Você deveria escutar música porque você treina o seu ouvido, cara. É isso que me falta, sabe? Treinar no ouvido, nessa conversação, dia-a-dia e tal, de pegar. Às vezes, tipo assim, o cara fala comigo, meio que eu tenho um delay. Ele falou, aí eu espero. Ah, ok. E aí eu meio que entendo, sabe? Não é aquela coisa, tipo, falou a palavra. Às vezes eu tenho que meio que digerir a palavra pra... Pô, não, ele falou isso, pô. Tá ligado? É, o que eu fazia quando comecei a estudar era assistir um seriado de manhã, em inglês, com a legenda em português. Aí, à noite, eu assisti o mesmo episódio, mas sem ler a legenda. Só com... Eu já sei do que eles estão falando, então focava no... Mano, me falam pra fazer isso. Me falam assim, ah, cara, vi a série em português, depois vi legendado em inglês, depois legendado em português, depois sem nada. Me falam, escuta, vi quatro vezes. Eu já vou começar a fazer isso, mano, esse ano. Eu assisti... Pra mim, pra conseguir meu primeiro emprego com um americano e falar com a minha esposa, eu assisti um filme, o mesmo filme, mais de 50 vezes. Te juro por Deus. Chegava, trabalhava o dia inteiro com brasileiro, chegava em casa, aí eu colocava um filme, A Ilha. É A Ilha? É The Island. Assisti o filme, eu sabia que o cara... Eu falava igualzinho o cara, velho, igualzinho. Tipo assim, até no mesmo ritmo do cara. E o que eu não sabia, eu pegava o dicionário ali, e eu... E aquilo eu já ligava um na outro e tal. Foi aí que eu consegui minha namorada americana, e aí foi, cara. Ah, não, e ter um relacionamento com um americano é ótimo, porque daí tu convive. Aí ficou mais fácil. Eu conheci gente que aprendeu inglês assistindo Friends. Tipo, assistiu Friends duas, três vezes e pegou inglês. Eu assisti o Friends. Em inglês não é difícil, né, cara, se for pensar. É difícil, mano. É que o cara... Eu acho mais fácil do que o português. Ah, óbvio. É que você mora aqui muito tempo, e seu convívio foi só com o americano, cara. Pô, isso é bom demais, cara. De alguns anos pra cá que você teve convívio.